Quando eu falo que eu não consigo entender como um crente pode votar na esquerda, é por causa disso aí. Dá uma olhadinha nessa mensagem que a irmã está pregando aí. O diabo é tão terrível que ele está fazendo o crente pagar preço para Deus libertar e ir votar para o pecado proliferar. Porque o diabo é terrível. Aí eu vejo as irmãs do círculo de oração da minha igreja assim, Jesus, liberta o filho da irmã Maria das drogas. Vai lá na urna, liberação das drogas, confirma. Vem para o círculo de oração e ora assim, Jesus, cuida do filho da irmã Maria que quer casar com outro homem. Vai lá na urna, confirma para o apoio ao casamento homoafetivo. Aí vem para o círculo de oração e ora, Jesus, olha a filha da irmã Maria que quer tirar o próprio filho do ventre. Vai lá na urna e confirma para liberar o aborto. Irmão, o que cristianismo é esse? Olha a filha da irmã Maria! Obrigado.